Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversarmos com o nosso correspondente Eduardo Barão, que não está exatamente em Nova Iorque, né Barão? Diga para o nosso ouvinte por onde você está e dê as boas-vindas aqui a Gabriela Maia, que está de volta com a gente. Saudade, Barão, tudo bem? Também, saudades de você, Gabi. Fala, Coutinho. Você sabe quando você dá essa parada aí, Coutinho? Eu já saio falando, né? Não tem conversa aqui, não. A gente fala diretamente de Milwaukee, no estado de Wisconsin, que a Gabi conhece também. A Gabi já esteve em todos os lugares do mundo e fica aqui mais ao norte dos Estados Unidos, ou seja, uma temperatura mais agradável do que aquela que a gente estava em Phoenix na semana passada, no Arizona. temperatura de 46 graus por lá, que não, que está 20, 21 graus, está bem mais tranquilo. Mas a companheira de perto está acontecendo no mundo, não só aqui nos Estados Unidos, né? E observando principalmente as manifestações históricas que aconteceram ontem em Cuba, depois de quase 30 anos manifestações de rua contra o governo do Partido Comunista, né? Um governo ditatorial que continua em vigor no país cubano. Ontem os protestos aconteceram, não só em Havana, mas também em outras cidades, pedindo, além da liberdade, também vacina. Cuba está passando por uma situação bem complicada agora, no pico da pandemia por lá, não só com pessoas que estão morrendo, como aconteceu em outras partes do mundo, mas também com os hospitais lotados. A medicina em Cuba é sempre muito elogiada, mas chegou daquele estado em que não tem mais vaga em hospitais, remédios faltando, comida faltando, então a população acabou indo às ruas se manifestar. Mais uma vez, a ação foi bastante expressa por parte do governo cubano, com os militares, com a polícia, prendendo centenas de pessoas. O presidente hoje de Cuba se manifestou, ele acusou o governo americano por ter incentivado os protestos, o presidente de Cuba, Miguel Dias Caneu. Enquanto isso, o presidente americano, Joe Biden, disse que o clamor pela liberdade da população cubana deve ser ouvido, mas por enquanto não cogitou o fim do embarro econômico que há quase 60 anos os Estados Unidos impõem à Cuba. De qualquer forma, a gente deve acompanhar nos próximos dias o desenrolar dessa história com talvez mais manifestações, algo que é muito raro na ilha cubana. Barão, você falou do tempo que está um pouco mais tranquilo, ou bastante mais tranquilo, do que em outras regiões. O Barão estava cozinhando no deserto do Arizona, acompanhando as duas primeiras partidas das finais da NBA, mas ainda há uma onda, ainda há preocupação com essa onda de calor no hemisfério na América do Norte, Barão? Muito, muito, Coutinho. Não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Canadá. São 30 milhões de pessoas em alerta. A gente teve, na Califórnia, por exemplo, os trómitos passaram dos 54 graus. É um negócio inacreditável no Vale da Morte, na Califórnia, que tem, convenhamos, um nome bastante sugestivo. Mas esta região está sofrendo mais uma vez com as queimadas, assim como parte do Canadá também. São as temperaturas mais altas em décadas aqui no país. Mas é claro que muitos colocam na situação que o mundo está passando, com aquecimento global, mas já há uma preocupação, inclusive, de autoridades do que vai acontecer, não só nesse ano, mas com os próximos, com essa nova onda de calor, e também com os incêndios que têm sido registrados neste verão aqui no hemisfério norte. Nossa, nem imagino 54 graus, impensável, né? Não dá para imaginar. Eu estava contando aqui para a Gabi, Barão, do seu relato na semana passada, quando você estava ali no deserto do Arizona, que você simplesmente não conseguiu sair para se alimentar, né? É um negócio realmente sufocante. Barão, bom trabalho para você. Qual o próximo jogo da NBA? Quarta-feira agora, aqui em Milwaukee ainda. Por enquanto, o Milwaukee Bucks está perdendo, né? Está 2x1 para o Phoenix Suns. Ontem foi uma festa espetacular na vitória do Milwaukee, que não é campeonato. A cidade foi um negócio inacreditável. Então, quarta-feira, todo mundo ligado na tela da Band, para o quarto jogo dessa final. Por enquanto, o Phoenix Suns vencendo o Milwaukee Bucks por 2x1. Abraço, Coutinho. Beijo, Gabi. Boa volta. Obrigada, Barão. Bom trabalho. Deu um picozinho ali, mas deu para entender.